Você sabe como contribuir para a emancipação feminina? Na verdade, não existem fórmulas para promover o protagonismo feminino. Mas em Novo Hamburgo, há 10 anos, a Emater começou a estruturar um novo formato de trabalho com os grupos de mulheres, que está dando o que falar. Elas estão se tornando protagonistas da história local. Quem tem o poder de dar poder às mulheres? Como fazer agricultoras acanhadas, saírem da posição de coadjuvantes e se tornarem produtoras e atrizes principais da sua própria história? Cada um de nós pode contribuir para o protagonismo e o empoderamento feminino, incentivando as mulheres a subirem um degrau de cada vez. Este caminho passou a ser trilhado pela Emater de Novo Hamburgo com os grupos de mulheres rurais. A gente já vinha fazendo um trabalho há bastante tempo aqui na comunidade de Lomba Grande e a gente percebia uma desmotivação por parte das mulheres. Eram trabalhos, a sua maioria, sob a coordenação da Emater, onde as pessoas participavam passivamente. Não eram ativas, não tinham uma participação efetiva no trabalho. E existia, sim, um trabalho, uma participação quando convinha. No caso, não tinha um vínculo, as pessoas apareciam quando elas tinham interesse pelo assunto. E aquilo não trazia satisfação nem para mim e nem para elas, porque muitas vezes o assunto era retomado várias vezes e não existia um resultado significativo por parte do trabalho. Eu não percebia um resultado que eu pudesse avaliar como satisfatório para o meu trabalho como extensionista. Desde 2008, as coisas mudaram um pouco com o início do Programa de Formação de Agentes de Desenvolvimento Local no interior de Novo Hamburgo. O Programa de Formação de Agentes de Desenvolvimento Local de Novo Hamburgo tem como objetivos estimular a proatividade, a iniciativa, autonomia, valorização e as mulheres se tornarem planejadoras e executoras de atividades que elas julgam importantes. Eu pensei em criar uma coisa diferente, que pudesse dar um novo olhar à extensão rural, onde as mulheres pudessem participar efetivamente, onde elas fossem as protagonistas do trabalho, onde elas pudessem desenvolver um trabalho dentro das capacidades delas, dentro dos seus limites, observando essas questões locais, observando toda a questão cultural, econômica, social. Então, foi a partir disso que a gente pensou nesse novo trabalho que a gente chamou, a princípio, de projeto, formação de agentes de desenvolvimento local. E hoje, em função da grande repercussão que ele está causando, do impacto que ele está causando, principalmente nas questões locais aqui das mulheres, a gente denominou ele de Programa. O Programa contou com o apoio da Agrônoma, da Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural da Prefeitura, Georgia Santana. A secretaria acompanha esse trabalho desde o início, junto ao Escritório Municipal de Matéria, uma parceria onde a gente desenvolve atividades junto aos grupos de mulheres, no sentido delas terem autonomia nas atividades, no planejamento das atividades que elas querem desenvolver. Então, assim, esse é o nosso papel. E a gente sempre construiu esse trabalho em parceria. A gente propõe uma atividade, depois avalia essa atividade, sempre tentando, sempre de uma forma muito flexível, em relação à metodologia, mas sempre propondo o objetivo nosso, é que elas pudessem se desenvolver, pudessem ter mais autonomia nas suas escolhas. Então, é isso que a gente pretende, né? Com cada atividade que a gente desenvolve. E como é que tu avalia isso agora, muitos anos depois, né? Essa mudança de metodologia de trabalho? É, foi uma caminhada, assim, longa, né? Porque não é um trabalho que a gente faz e logo tem um retorno imediato, né? Isso faz parte, primeiro, de uma convivência, faz parte de todo um conhecer de ambos os lados, né? Então, o bom é que hoje a gente vê nas pequenas coisas, né? Nas pequenos gestos e colocação das mulheres rurais, essa diferença. Porque antes eram pessoas que só, que esperavam a gente propor alguma coisa. Hoje elas trazem, elas propõem coisas para fazer, elas propõem informações que querem adquirir e a gente trabalha em conjunto. A agricultora Luísa Taisen é moradora da localidade de São Jacó e é uma das agentes de desenvolvimento local. Ela encontra tempo em meio ali da diária para cultivar hortigrangeiros e fazer panificados e, além disso, participar das reuniões dos grupos. Apesar dos meus compromissos, muito trabalho, né? Como tu viu, eu sempre estou participando, né? E para a família, que nem nós comentamos dos filhos, eu sempre comento também, que eu tive uma faixa etária da minha vida, que eu tinha... Eu estava na menopausa, eu tinha uma filha adolescente, eu tinha um marido doente com um idoso, né? E um com 95 anos, né? O meu soco, eu estava cuidando dele, né? Então, para mim, esse período, para mim, fazer todo assim, né? Foi muito bom, porque eu aprendi a entender eles, né? A ter paciência. E ter uns minutinhos para ti. Sim, poucos, mas tinha, né? Mas foi muito bom, sim. Muito bom mesmo. Está sendo, né? Bom. Luísa, conta que quando começou a ser uma agente de desenvolvimento local, ela pensava que as mulheres não teriam capacidade de se organizar para continuar fazendo as reuniões que antes eram coordenadas pela Emater e Secretaria. Eu era muito insegura, né? Eu tinha medo de falar, tinha insegurança para passar para as gurias, né? E, daí, depois que eu comecei a participar mais, foi bem melhor para mim, tá? Para falar em público, assim, para mim, era dificuldade, né? Então, através dos grupos de Emater que eu me desenvolvi nesse sentido, né? Daí, eu sempre comento com elas, até na missa, né? Eu sempre coordenava a missa, mas se tivesse dez pessoas, eu estava tranquila. Agora, se tivesse uma igreja cheia, eu tremia toda, saía tudo, né? E, daí, eu não tinha, assim, ah, se eu errasse, eu pedi desculpa, porque eu errei, não tinha, não tomava essa atitude, sabe? Eu ficava nervosa e me... A agricultora Zilda Trotman, que há 15 anos faz parte dos grupos, também tinha receio de como seria esse novo formato de trabalho. Achava que não tinha condições, mas ela deu o maior apoio, foi sempre, sempre nos apoiando. E a gente teve essa coragem, né? De agora, cada mês, uma equipe que faz o... Escolhe o trabalho, faz e... E sempre com o apoio da Léo, né? Sempre com o apoio da Emater e da Secretaria, com a Georgia junto. Os resultados deste programa são sentidos dentro e fora das propriedades. Senti a necessidade de aprender mais, porque a gente não sabia muita coisa. Desde que eu comecei, eu já comecei a aprender coisas e trazer aqui para a roça, para técnicas, para melhoramento da produção, do trabalho. Foi por isso e eu fui indo nas reuniões e vendo tudo isso, aprendendo e gostando, né? E continuei até hoje. Elas são protagonistas, na verdade, como a gente já ouve alguns depoimentos também na família, né? Mudou essa questão da mulher ser aquela submissa, aquela mulher que não participa de nada. A mulher não, hoje ela tomou a sua posição na família, no grupo, na comunidade, na igreja, né? Então a gente vê que isso é uma coisa muito mais ampla do que era antigamente, onde a mulher ficava só... Ela vinha no grupo, mas ela participava ali, naquelas coisas que eram oferecidas, né? Depois de 10 anos, as mulheres se tornaram protagonistas e líderes rurais. O empoderamento delas e os avanços alcançados foram comemorados em um grande encontro que as agentes de desenvolvimento local organizaram. Vieram grupos de mulheres de longe para conhecer a proposta e apreciar as surpresas preparadas. O Dia do Bem-Estar contou com café da manhã colonial, peças teatrais escritas, montadas e apresentadas por elas, troca de sementes imudas e reflexão sobre a importância de uma alimentação saudável para bem viver. Elas aprenderam a serem líderes, a interagirem com as pessoas do seu grupo, mas de uma forma positiva, que essas pessoas também aprendam, né? Então, eu vejo, assim, que o impacto... Ele é minimamente excessivo, só foi daquele coitinho que foi um passo... Buscar lá no fundo, talvez, de uma personalidade, assim, que está um pouquinho esquecida ou que nunca foi... Nunca teve essa oportunidade de vir à tona, né? Então, de dar oportunidade para elas poderem atuar dentro da sua comunidade. Eu acho, assim, que esses grupos da coordenação que a gente está há 10 anos, né? Agora que está fazendo... Isso aí foi muito bom, que a gente está há 10 anos, né? Ali e aprendi muito mesmo. Para mim, para o meu conhecimento, né? Para tudo, para mim. Um líder, ele tem que ter várias características. Isso a gente trabalhou muito com elas por todas as capacitações que a gente fez, né? Foram essas questões que a gente trabalhou, por exemplo, a empatia, a simpatia, né? Ela tem que ter o comprometimento, ela tem que ter a percepção do grupo, ela tem que conhecer as diferenças entre as pessoas, as peculiaridades entre as pessoas. Então, um líder é tudo, assim, e a gente percebe no grupo. O grupo que tem uma liderança democrática, uma liderança participativa, é um grupo que cresce, é um grupo que evolui, que caminha junto, é um grupo que não tem medo, que vai em busca dos desafios, das coisas novas, das coisas diferentes.